Música Música O lado é o seguinte Quero falar Cassiano, chega aqui atrás do palco, tá? Cassiano, chega aqui atrás do palco Gente, eu tô apaixonado por vocês, tá? Eu quero que vocês lembrem aquele nome do Gonçalves Mills Tá bom? Quem gostou não gritou! Tá bom ou não tá? Tá gostoso ou não tá? Quem quer música alfimbo, levanta a mão! E bate palma E dá um gritão Dá um gritão Dá um gritão